A Virgem Bittencourt Sampaio Vós sois no mundo a estrela da esperança A salvação dos náufragos da vida Custódia das almas sofredoras Consolação e paz dos desterrados Do venturoso aprisco das ovelhas De Jesus Cristo, Filho muito amado Fanal radioso aos pobres degredados Anjo guiador dos homens desgarrados Do Evangelho de luz do Filho vosso Virgem formosa e pura da bondade Providência dos fracos pecadores Astro de amor na noite dos abismos Clarão que sobre as trevas da cegueira Expulsa a escuridão das consciências Virgem da piedade e da pureza Estendei vossos braços tutelares A humanidade inteira que padece Espíritos na treva das angústias No tenebroso baratro das dores Mergulhados nas tredas tempestades Do mal que lhes ensombra a mente e a vista Cegos desventurados caminhando Em busca de outras noites mais escuras Legião de penitentes voluntários Afastados do amor que os esclarece Anjo da caridade e da virtude Estendei vossas asas luminosas Sobre tanta miséria e tantos prantos Dai fortaleza àqueles que fraquejam Apiedai-vos dos frágeis caminhantes Iluminai os cérebros descrentes Fortalecei a fé dos vacilantes Clareai as sendas obscurecidas Dos que se vão nos pântanos dos vícios Existem almas míseras que choram Amarradas ao potro das torturas E corações farpeados de amarguras Enxugai-lhe as lágrimas penosas Virgem imaculada de ternura Abençoai os mansos e os humildes Que acima de europeis enganadores Põe o amor de Jesus eterno e puro Dulcificai as mágoas que laceram Pobres almas aflitas na voragem Das provações mais rudes e amargosas Estendei virgem pura O vosso manto constelado De todas as virtudes Sobre a nudez de tantos sofrimentos Que despedaçam almas exiladas No orbe da expiação que regenera Ele será a luz resplandecente Sobre a miséria dos padecimentos Afastando amarguras Concedendo claridades As estradas pedegosas Conforto às almas tristes deste mundo Porto de segurança aos viajantes Clarão de sol nas trevas mais espessas Farol brilhante iluminando os trilhos De todos os viajores que caminham Pela mão de Jesus doce e bondosa O pão miraculoso repartido Entre os esfomeados e os sedentos De paz Que os acalente e os conforte Virgem, mãe de Jesus, anjo de amor Vinde a nós que na luta fraquejamos Ajudai-nos a fim de que a vençamos Vinde Dá-nos mais força e mais coragem Derramai sobre nós os eflúvios santos Do vosso amor Que ampara e que redime Vinde a nós Nossas almas vos esperam Almas de filhos míseros que sofrem Atendei nossas súplicas, Senhora Providência da pobre humanidade Ajuda-nos a fim de que a vençamos